É um jogo com duas equipes de muita qualidade, tem tudo pra ser um grande jogo. Esse é o jogo, hein? Vamos lá, bola rolando! O Zoltão que pula, que pula! Bolão! Olha o perigo! Geraha! O No Pendry 中田工事 稲本 Pendry Sazil Sogahata Maka Hudson Olha o perigo Olha o perigo O perigo O perigo O perigo A marcação vai entortar Pesamento A marcação vai entortar